Zuki! Bom dia! Oi, criança! Que alegria! Meu Deus, pula! Bom dia! Bom dia, Alice! Bom dia, pessoal! Tá com soninho, bebê? Acordei muito cedo, mamãe. Acordei muito cedo e acordei junto dela. Ah, tá tomando café, filha? Aham! O que tem de bom aí? A mamãe comprou o queijo, mas acho que caiu no mercado e não veio. E chá? Tá bom? Chá de camomila? Sim. Olha que delícia, bem sensacional. Linguacinho aqui, feijãozinho aqui. Almoço quase pronto, hein? Vamos! Tá o que, Alice? O prato da mamãe? Colorido! Muito colorido, filha! Também hoje tem arroz, feijão, linguiça, banana, salada e farofa. E tomate! Oh, glória a Deus! E tomate! Tchau! E aí